No baile de comunidade, baile de comunidade Só toca o que ela gosta, baile de comunidade Só toca o que ela gosta, sarra uma vez Senta aí rebola, sarra uma vez Senta aí rebola Mais a rodinha no baile, mais a rodinha no baile, mais a rodinha no baile Chega, chega, passa o despassão Ela vem pra comunidade pra poder ficar famosa Poder ficar famosa, poder ficar famosa Sarra uma vez, senta aí rebola Sarra uma vez, senta aí rebola Nós é mídia, que é fofoca Nós é os meninos, que as meninas gostam Tenta aí rebola Tenta aí rebola No baile de comunidade, baile de comunidade Só toca o que ela gosta, baile de comunidade Só toca o que ela gosta, sarra uma vez Senta aí rebola Senta aí rebola Sarra uma vez, senta aí rebola Mais a rodinha no baile, mais a rodinha no baile, no baile Chega, passa o despassão Ela vem pra comunidade pra poder ficar famosa Poder ficar famosa, poder ficar famosa Sarra uma vez, senta aí rebola Sarra uma vez, senta aí rebola Nós é mídia, que é fofoca Nós é os meninos, que as meninas gostam Tenta aí rebola Tenta aí rebola Tenta aí bota Tenta aí bota Tenta aí bota